O que tem na água de Xerém para revelar tantos jogadores de qualidade? A pergunta, em tom de brincadeira, costuma ter uma resposta séria. Não é só água, é muito trabalho, trabalho de dia a dia de cada um dos profissionais que estão na luta aqui, colocando em prática a nossa metodologia e com aquele pensamento que martela todo dia a nossa cabeça de que faça uma melhor pessoa e nós teremos o melhor jogador de futebol. Eu acho que é isso que está na água de Xerém. Essa história de sucesso virou até livro esse ano. Xerém, guerreiros nascem aqui, é uma obra bilingue com mais de 500 fotos e textos distribuídos em 180 páginas. O Fluminense promoveu uma ação nesta segunda e trouxe para o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras 11 sócios do Plano Mascote, com um responsável cada, para saber como é ser um moleque de Xerém por um dia. A experiência dos torcedores mirins começou na sede histórica de Laranjeiras, com o embarque no ônibus oficial dos nossos moleques rumo a Xerém. No trajeto, não faltaram expectativa e muita empolgação. Vigueiro Sul, meu grande amor, graças a Deus do Senhor! Vamos fusão, vamos ganhar! Eu sou do clube, tanta gente, campeão! Na chegada, olhinhos curiosos e emoção de sobra. Tá emocionado? Muito! Os moleques, por um dia, se juntaram a 18 atletas do projeto Guerreirinhos para visita guiada pelo CT. E, claro, depois de conhecerem a estrutura de uma das melhores bases do Brasil, a bola rolou solta. Um dia maravilhoso. Queria eu, na minha época, dessa idade dele, ter tido essa oportunidade. Só de ver o brilho no olhar dele, na maioria das vezes estava de máscara, não dava para ver o sorriso, mas tenho certeza que o Lucas vai levar isso para o resto da vida dele. Vai ter conversa para conversar, até quando ele for avô, ele vai falar isso para os netinhos dele. Muito bom, muito obrigado, Fluminense, por essa oportunidade maravilhosa que proporcionou para essas crianças todas aqui. Um dia para ficar para sempre na memória dos pequenos sócios tricolores. Um dia para ficar para sempre na memória dos pequenos.